Apenas os fortes sobreviveram! Esse vai ser a campanha que eu vou dar continuidade assim que eu terminar do Ramses. Então, vamos lá sobre os insights da facção. A estrutura da facção, ele ganha recurso rápido, espólio pós-batalha, mas ele não consegue melhorar estruturas de recurso. É muito fraca, então ele envolve ruxar. As unidades dele são vulneráveis a terreno, são pesadas e tem bastante armadura. Comandos, ele diminui o estado civilizatório e ganha mais renda de pilhagem. Interessante. Não sei se eu vou querer fazer isso muitas vezes, não. Não sei. Corte, ele provavelmente vai estar fora de qualquer corte, né? Ele é um invasor e saqueador, né? Entrepostos, santuário de Molosh, poço comercial. Esse é o deus dele, né? O Molosh. Terreno e clima, blá, blá, blá. Títulos. Bom, vamos lá. Não tem muito o que introduzir sobre ele. Ele é um saqueador. Ele é cananita. Canaan está em caos e está em guerra. E o Iriçu vai tentar pegar o que ele pode para poder aproveitar do caos. Simbora. Canaan é um lugar sagrado e saqueador. Ficou com o perdão e desigualdade. Pedindo para o sucesso da Így. O que é? 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 Ele não pode ser permitido ganhar muito poder. Porque as suas famílias possam trazer ele ao coração da Így. Para se recuperar e ruinar em meu trono. Caramba. O maluco é brabo. É legal que o faraó Menephtar é o narrador da história, né? Isso é bem legal. Tá. O que podemos fazer aqui? Como construção. Já está feito aqui. Ele tem um prédio complexo de trabalho forçado, né? Que dá produção para caramba e menos satisfação. É um prédio bom. Vamos vir aqui. O que eu posso fazer? Com certeza fazer o de recurso, né? Não. Aqui em cima eu vou fazer o prédio de... Aqui em cima eu vou fazer o de... O forte cananita, né? Olha... Deixa eu pensar. Vamos lá, faz aqui. E aqui a gente faz o santuário de Moloch. Aqui eu acho que não vou fazer nenhum santuário de Moloch, na moral. Eu acho que eu vou fazer um... Um ponto de parada. Para a gente poder correr bastante. Acho que não, né? Ahn... Vamos fazer aqui um... Poço de Vigia. Para proteger a nossa capital. Vamos vir aqui na pesquisa. O que temos aqui? Ahn... Festivais. Acho que eu vou pegar... Comida. Depois eu vou pegar... Ouro. Será mais interessante. Vamos ver as unidades dele. Pegar o que eu quero. O Iriçu parece que é... Lanceiro, né? Lanceiro, né? Lanceiro tanca pra caramba, mas eles tem problema com dano. Item é esse. Spoiler e chance de ganhar item. Ótimo. Cara... Ele começa com três pontos aqui. O ideal seria pegar logo... Rushar isso aqui, né? O ideal seria pegar tipo três aqui e pegar a força total, esse buff. O ideal seria pegar esses bônus aqui. Ahn... Nosso inimigo é Damasco. Tá bem aqui embaixo. Ele tem três territórios. Nossa, eu vou tomar isso aqui tudo pra mim. Tá, deixa eu pensar. Eu não posso recrutar nada. Ele tem vários machadeiros bem fortões aqui. Vamos lá. Já vamos tomar essa cidade aqui. Vamos lá. Primeira batalha. Salva. Eu não quero apanhar. Nada de chuva, né? Pelo amor de Deus. Ahn... Ó. Vamos lá. Clima seco. Olha. Eu quero ver o velho. Cadê o velho, mano? Cadê? Ó o velho, cara. Ó a caixa do velho. A cara dele. Ó os peitoral do velho. Vambora. E ele é bem forte. As unidades dele tancam bastante, né? Tá, vamos fazer um negócio aqui. Eu vou atacar por todos os lados. Só que eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou colocar um machadeiro desse acompanhado por um cara desse aqui. Enquanto eu coloco outro machadeiro. Peraí. Ó. Assim. 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 Esses caras são meio que descartáveis, né? Mas os machadeiros não. Vem vocês pra cá. 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 Eu vou ter que mirar umas flechadas aqui eventualmente. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Eu acho que eu vou atacar por esse lado aqui com o Irsu. Vamos lá. Acho que tá bom. Olha só nossos inimigos. Hum, eu vou matar o general inimigo. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Vamos ver. Aqui tem como ganhar no charge, né? Tá dando uma travadinha bizarra, mas já vai passar. Eu vou tentar matar o general deles com os meus arqueiros, apesar de que eles são muito ruins. Defesa ruim, ataque ruim, médio. Ele só tem armadura imoral esse arqueiro aqui, né? Porque o de resto ele é horrível. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Eu acho que se eu guiar pra cá, o inimigo não consegue me acertar. Vamos ver aqui. O cara tá correndo aí pra esse amigo. Ah, o cara tá correndo, mano. Que burro. Ah, vamos lá. O cara tá literalmente correndo. É um idiota. Vem pra cá. Essa IA não me parece lutar limpo, né? É, muitas vezes. Muitas vezes a IA sempre luta mal. Ela se movimenta mal, ela faz escolhas ruins. Vamos ver o que a gente faz aqui. Charge com esses caras aqui. Os Axe Warriors dão muito dano no Charge. Só. Nossa, tão atirando no Irsu, cara. Eu vou matar esses caras aqui. Vamos atacar o general inimigo aqui. Com mim! Move, dammit! Quando a gente charge, a gente mata um montão. Isso é engraçado. Atira aqui. Defende aqui. Vamos vir aqui pelas costas, Irsu. Ganhamos aqui ou não? Vamos pra cá. Vem pra cá com esses caras aqui. Estamos segurando aqui. Charjou, mas vai tomar flechada na cara. Vamos lá, Irsu. Daniel! Start running, rabbit! Lanceiro dá pouco dano, né? Mas se for pelas costas aqui, a gente consegue matar o cara. Vamos ver se a gente ganha aqui. Beleza, o general inimigo vai eventualmente tremer na base. Aqui a gente tá matando todo mundo na flechada. Os deles, os nós. Ataca aqui. Vamos continuar flechando pelas costas aqui o inimigo. com travação e tudo. Vamos vir aqui. Acho que dá, hein? Acho que dá, eles vão fugir. Boa, fugiram. Tomara que não morra ninguém aqui, né? Ei, cara, que travada é essa, velho? Aleatória demais! Você não vai falar tanto quando você está morto. Beleza, vamos lá. Isso é impossível! A gente tá matando todo mundo aqui, cara. Eventualmente, o general inimigo vai fugir. Ganhamos a... Olha o cara correndo. O que que esse cara tá correndo aqui? Beleza, estamos matando aqui. Beleza, ele tá fugindo aqui. Os arqueiros do cara não fogem, mano. Olha isso aqui. Caramba, cara, ninguém foge, não. Pronto, ganhamos aqui. Pronto, ganhamos aqui. Vamos vir pra cá com o Iro Su. E com essas unidades aqui. Olha, eu acho que não preciso atirar. Vem pra cá, seu merda. Caramba, que desgraça. Que dificuldade de ir pro caminho, né? Tá matando aqui, tá matando aqui. Por que que esses caras aqui não estão lutando? Ah, cara, eu cliquei várias vezes pros caras lutar. É um bug isso. É um bug, não é possível. Tem algum bug das unidades aqui. Que faz com que elas não lutem. Vamos exterminar esses inimigos aqui. Tem como ganhar cerco exterminando o inimigo também. Ae, GG. Haha, encerramos. Mas vamos matar esses caras aqui. Pra armar o máximo de XP que a gente conseguir. Vamos matar o general inimigo aqui. Pronto, não deixa fugir. Quebra na porrada aqui. Ae, morreu. Pronto. Caramba, esse cerco até que foi tranquilo, né? De vez em quando tem os cercos que dão problema. Mas esse aqui... Vamos lá. Ah, olha isso. O Irsu tá dando a volta. Já era. Já era pra matar. Vamos lá. Ok. GG. Deu pra ver que o velho é muito tanque, né? Ele nem perdeu vida. Flanqueou. Matou pouquíssimo porque ele não dá dano. Mas deu pra ver que ele foi muito bem. Vamos só ocupar. E ocupamos nossa primeira... Cidade. Haha. O nome da cidade é Cidade. Interessante. Vamos ver o que a gente constrói aqui. Ah, dá pra fazer comida aqui. Precisa de campo de trigo. Vamos fazer. A gente começa ruim comida, né? Com pouca comida. Ah, deixa eu ver. Eu definitivamente vou fazer o campo de trigo. Pronto. Deixa eu ver. Talvez agora eu possa fazer... Satisfação ou Influência, hein? Influência já tá no máximo. Vamos fazer Satisfação. Que é melhor. E acabou nossa pedra. Ainda tem pedra. Ainda dá até pra dar upgrade na cidade aqui. Vamos lá. Bota ela nível 2. O que que vamos pegar aqui? Eu vou tirar isso daqui. Eu vou deixar isso daqui. Depois eu vou pegar esse talento aqui. Olha que eu ganhei. Curandeiro Babilônico. Babilônico. Caramba. Legal. Deixa eu ver esse negócio aqui dos detalhes. Devastação, selvageria e... Culto. Beleza. O Irisu é religioso e bárbaro, né? Vamos lá. Ahn... O que que eu posso pegar aqui pra me ajudar? Eu já tenho machadeiros. Eu já tenho machadeiros. Eu acho que eu posso pegar arqueiro pra me ajudar, né? É a única coisa que vai me ajudar aqui nessa... Nesse começo aqui. Vamos ver os nossos vizinhos? Vai. Eu acho que esse cara tem que ser meu amigo, esse cara aqui chamado Vai. Esse cara tem que ser meu amigo. Vamos pegar pacto de não agressão. A gente tem muito bronze, né? Caramba, ele tem muita pedra. Deixa eu ver aqui. Vou tentar conseguir bastante recurso aqui. 400 de pedra. O bronze não serve pra nada no começo do jogo, galera. Isso é uma coisa interessante do total faraó, né? Quem começa com bronze, começa com vantagem. Porque a gente não usa bronze pra nada no começo. Não tem unidades... Que usam bronze, né? Deixa eu ver aqui. Templo de Moloch. Recurso. E um forte cananita. Vamos fazer um forte aqui. Beleza, vamos passar. Agora é o seguinte, né? Tem uma cidade gigantesca ali em Damasco. Será que deveria ser meu próximo alto? Beleza-me, seu Deus! Não cai atrás! Vamos ficar bem na beirada aqui. Eu tô com 13 carinhas. Tamasco tem 10. Lute e plunder! Vamos recrutar mais dois machadeiros Rabiru aqui. E vamos ver se a gente consegue se proteger. Ahn... Aqui ainda não tá nível 2 pra gente fazer as coisas. Vamos passar. Beleza! Ahn... Santuário. Não tem nada pra pilhar aqui. Vamos direto na cidade. Não tem ninguém! Ahn... Faça meu dia, cara. Eu odeio esperar! Oh, louco! Eu odeio esperar! Personagem com fala boa. Vamos pegar isso aqui. 100 de pedra e 250 de madeira. Vamos lá. Ahn... Vamos lá! Pegue um sede e diga-me as suas ruas, amigo. Eu vou pegar 200 de pedra aqui, que eu não sou trouxa. 99 aqui. Quem é que tem madeira pra mim? Ninguém? Ahn... Não acredito nisso. Eu preciso de madeira, amigo. 100 de madeira por... 160 de bronze. Vamos lá. Vou ser generoso. Eu posso gastar o meu bronze. Ele não... Ele não é mais tão problemático assim. Ah, é sim, mano. Vou conseguir gerar muita comida aqui. Eu vou curar o déficit de comida. Vamos lá. Olha só, fomos atacados. Bem... Ahn... Era... Era meio de se esperar, não era? Ahn... Eu acho que eu consigo peitar esse maluco aqui, né? Vamos lá. E... Vamos lá. Aonde virão os reforços, hein? Olha só. Vão vindo aqui, né? Vamos lá. Vamos matar os reforços inimigos aqui. Ou a gente vai morrer pra eles, né? Tem essa questão. Não, peraí, doido. Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Agora que eu me liguei, né? Segura aqui, né? Eu tenho a merda do high ground aqui, né? Posso segurar os caras aqui. Eu tenho a merda do high ground? Eu tenho a merda da invadir. Eu tenho a merda do high ground! Eu tenho a merda do high ground! Eu tenho a merda, seu monstro! Peraí do high ground! Não sozinha me desmaios! Show de força, irmãos! Vamos ver se a gente consegue matar ele Ou tirar bastante vida dele Meu Deus, os caras são cegos Nossa, os arqueiros são horrorosos Arqueiros 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 do Kanan Arqueiros do Kanan Arqueiros do Kanan Arqueiros do Kanan Aqui, irmãos Arqueiros do Kanan Ah, como é que a gente vai fazer pra atirar aqui, cara? Complicado, né? Vamos tentar segurar aqui Defende, Iro Su Caralho, tudo errado Vamos vir aqui Eu não vou lutar com esse arqueiro aqui, não Vamos vir aqui Matamos um general inimigo Vamos vir aqui Vamos ajudar o Iro Su aqui Se ele morrer, eu vou ficar muito puto, cara Vamos lá Lutar na areia é complicado, hein Segura aqui Tem que matar esse cara aqui Se não o general não fode, cara Isso é foda, mano O general não vai embora Mesmo a gente tendo derrotado a unidade dele aqui Tem que matar esses caras amuçadores também Porque eles entrem a porra do saco Mata aqui, cara Nossa, que arqueiros horríveis, galera A gente vai se divertir jogando com essa facção, hein Que arqueiros horríveis, meu Deus do céu Não dá pra matar os caras, velho Os caras não vão embora Vamos lá Tem que fazer debandar aqui, devagar Porque os caras não querem ir embora Aê Eu acho que o Iro Su ganhou aqui Atira aqui Boa Ataca desse lado aqui Matar o general inimigo ou destruir esses caras aqui Seria a melhor coisa que poderia acontecer Boa Voltamos pra correr aqui, eu acho Voltamos pra correr o inimigo aqui Morreu mais um general Não acredito, cara Olha, cara Vou dizer uma parada aqui, mano Não foi fácil, não, cara Vamos continuar correndo atrás desses caras aqui Eu sou o seu morto Nascido para fazer o melhor Mólico vai te levar Ataca, guerreiros Coloque eles Quem é que tá voltando pra batalha? Caveira, caveira Os caras vão... Olha isso, cara Os caras não vão embora nunca Esse é o meu problema com esse Total War aqui As batalhas poderiam ser muito melhores Se os caras fossem embora Mas a moral deles é infinita Como é que ganha essa batalha aqui? Não tem o que fazer, cara Vem pra cá Olha isso, essa merda A formação tá toda cagada Desistam Pelo amor de Deus Desistam Morram Boa, tá voltando aqui Olha isso Esses aqui voltando também, ó Vamos pegar esses caras aqui Vamos matar esses caras Vamos pegar aqui Só tem duas unidades voltando Era esses arqueiros aqui E os outros lá do outro lado Boa, agora acabou, né? Eu acho que acabou agora Não é possível Acabou Cara, que batalha difícil O jogo tornou a batalha difícil de propósito Olha Replenish Eu acho que o Replenish é melhor do que Morte aos nossos inimigos, né? Vamos pegar o Replenish Vamos ver Vamos ver se dá pra tomar essa cidade aqui Vamos continuar botando pontinho aqui Esses caras tão se recuperando Mas eu vou matar Olha Vitória acirrada Por... Por quê? Por quê? Eu quero saber Por quê Que é acirrada Eu nunca vou entender esse jogo, cara Vamos lutar Pra perder poucos soldados aqui, né? E... Vamos lá Simbora Nós não temos nada muito avançado aqui É... Temos só uma escadinha Mas eu acho que é o suficiente Pra gente avançar e ganhar aqui Ah, os caras tão... Olha que burro Que burro, cara Eu vou tomar essa cidade fácil aqui O jogo não calcula, né? A IA não calcula essas merda O jogo ele toma umas decisões idiotas De posicionamento E a IA não calcula E acaba morrendo Esses fundeiros renomados São o demônio Armadura Vai ser muito difícil Lutar contra essas unidades aqui O bom é que eles não tem flecha de fogo Pra matar os meus carinhas aqui Que tão empurrando a... O Ariete, né? E essas escadas aqui vão chegar Eu queria que os caras empurrassem Que nem nos Total Wars antigos Se eu não me engano Nos Total Wars antigos Eles empurravam com a mão, né? Era... Era mais legal Se a gente matar o general Que é só um carinha Fraquíssimo A gente vai ter uma vantagem Mas acho que é melhor atirar aqui em cima Ó, tá caindo a flechada Boa Tamo conseguindo acertar os caras aqui Eu acho que a gente vai matar esses caras aqui A gente tem penetração Eles não tem Olha as flechas batendo na parede aqui, cara Mas tem umas flechadas caindo aqui Beleza, tá matando, tá matando Tá matando bastante gente aqui, by the way Os arqueiros daqui estão atirando por cima Os daqui estão atirando pelo lado Que negócio estranho Vamos botar aqui na frente então Ah lá, os fundeiros estão tudo morrendo Estão atirando no ISU, cara Que merda Estão atirando no general Morre não, ISU Vamos atirar nesses caras aqui Já vem pra cá pra escada Esses machadeiros aqui Enquanto os outros ficam aqui Dá pra meter pedrada nesse... Olha só, cara Flechada bonita aqui Esses caras vão tudo morrer aqui em cima Vamos charjar aqui Tem poucos inimigos aqui Mas dá pra matar bastante Vamos correr Olha Bastante pedra caindo aqui, hein Será que dá pra mirar aqui dentro? Ah lá, estão correndo Quebrou o portão, não acredito Vamos lá Vamos ver se quebrou o portão aqui Parece que quebrou o portão Conseguimos Vamos charjar aqui Com esses caras aqui Que quando eles charjam O desastre acontece Toma Esses caras só são bons nisso, né Do charge Uma vez que acabou o charge Já era Vamos charjar aqui Ir o sul Vai pra cima É muito foda, né A derrota acirrada Derrota é nossa Oh, 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 oh Que que cês tão vindo pra cá, doido? Cês são maluco Eu boto pra ti Ah, acabou a munição Agora já era Vamos lá Vamos vir aqui pra cima Matar aqui Cadê as outras unidades inimigas? Foi tudo embora? Ganhamos isso aqui, né E se esses caras aqui fugirem Já era, é nosso Mata Mata o cara, doido Caramba, cara Os caras lutam bem pra cacete Vem pra cá Tem que ser pelas costas Boa, pelas costas tá matando GG Tá matando aqui Olha só Vem que era cair sul No meio Ahn, deixa eu ver Você, você, você E você E você Passam aqui A divisa aqui Se esses inimigos Virem pra cá A gente ia pra cá Se eles virem pra lá A gente ia pra lá Ou a gente manda você Individualmente aqui Mata aqui Vai matar ou não, desgraça Mata esses caras aqui Que tão tentando fugir Uma hora vai acabar Porque os caras vão só Desistir, né Vamos vir aqui Vamos vir pra cima Desses caras aqui, né Esses caras amuçadores Aqui vão dar trabalho Mas a gente pega eles Eles nem lutaram, mano Desperdício de unidade, hein Vamos lá Toma Bate Eles finalmente Cara, quando eles trouxeram a coreografia De volta pro jogo Foi quando eu percebi Que eles estavam levando a sério Porque faz toda a diferença Na batalha Pra batalha durar mais tempo Tem que ter a coreografia Dos bonequinhos Senão eles se matam muito rápido Vamos vir aqui por trás Pronto Toma porrada nas costas Acabou aqui Recuou aqui Ah, tem um maluco aleatório Olha isso, cara Tem mais um aqui Eles vão ficar voltando, né Acabou Acabou Conseguimos Ah, vitória 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 incontestável Acirrada Que palhaçada é essa? Ha! Perde a cabeça, trouxa Ah, eu não vou espoliar a cidade Porque ela vai ser a minha capital E eu não quero ter problema com revolta Ah, tchau, trouxa Minha vitória A cidade é minha Para que eu possa pegá-la Deixa eu ver Vou recrutar mais dois arqueiros Arqueiros são a coisa que dá mais dano Caramba, o templo de Moloch Olha isso Menos 15% de manutenção Eu não quebrei Eu não danifiquei a cidade, né Como eu não danifiquei a cidade O templo ficou inteirinho Legal Ah, não vou construir nada Porque eu não posso ainda Ou eu posso Moradia de infantaria Pátio de tiro Ahn Agrupamento de nativo Olha Aqui já tem o bônus de recrutamento, né Menos custo Seria interessante fazer isso aqui Ahn, deixa eu ver A cidade é nível 3 Seria bom fazer Car Residência do Sabu Najib O que seria um Sabu Najib? São guerreiros Shazu Que unidades são essas aqui? Lanceiro Sabu Najib Ahn Essas são as unidades Que a gente tem que ter no começo São esses Sabu Najib 585 Durma de armadura É melhor do que morrer despido Gostei da fala 585 de pedra que precisa Alguém aqui Ih, ele não tem muita pedra Ahn Vamos ver quem tem pedra Ahn, vamos lá 200 Caramba, cara Ninguém tem pedra Tá bom, vamos lá 100 de bronze Vou precisar Comprar as pedrinhas 200 de pedra tem, né Eu tenho bronze Deixa eu ver 88, vamos lá Eu acho que eu tenho Eu tenho necessário Pra fazer isso aqui Vamos lá Caramba, falta É 585 Vamos lá Vamos lá, bronze Of course Toma Agora sim Vai levar 3 turnos Ou talvez a gente completa na hora Droga, não tem dinheiro Tá tudo bem Vamos passar Ok Vença uma batalha Mantenha 6 Conquiste qualquer povoado Isso aqui é melhor Ahn Vença uma batalha Vamos pegar isso aqui Pra gente completar agora já Já destrói aqui Ignorância, doido O cara usou o que ele tinha de movimento Pra saquear a gente Toma Toma Ele quebrou aqui, galera Ele quebrou aqui Nosso templo de Ah, mano Quebrou o templo do deus Moloche Filho da mãe Ahn Vamos vir direto pra cá, né Centro comercial Cananita Vamos vir aqui Vamos se preparar Pro ataque Que a gente vai fazer No território inimigo ali Filho da mãe, né O cara é muito Filho da mãe, cara Ele tava Quietinho na dele Era só ele ter ido embora Com Com o exército dele Mas não O cara voltou e atacou Ahn Deixa eu ver Posso recrutar mais machadeiro Eu vou recrutar mais Abiru Vamos fazer um full stack aqui Aí a gente vai mandando embora depois Vamos lá Poder da coroa Shen Shun Ho Não vou usar nada disso O Shen Shun Ho Pra essa facção aqui Ele não é tão útil assim Santuário de Baal Vamos quebrar aqui É sério que Olha isso aqui É sério que o inimigo tem esse exército grande aqui Não Você tá de sacanagem comigo, né Jogo Nooo Não acredito Caramba Não, cara É impressionante isso Na moral Eu fui quebrar o santuário ali Eu meio que me ferrei Sabe o que eu vou fazer? Eu vou refazer esse turno aqui Na moral Vamos lá Vamos lá Pego o bônus aqui Eu tinha dado mole Que eu vim até aqui Mas o inimigo Não me atacou Então vamos só ficar de boa aqui Vou recrutar mais um machadeiro aqui Pronto Fiz os 20 stacks Fechei o nosso exército Não tem nada aqui Talvez seja bom fazer isso aqui Ou fazer o pátio de madeireiro, né Madeireiro é melhor Divindade local Olha, dá pra colocar uma divindade local Pro ir sul Pronto Pronto Agora ele é o arauto de Moloche Deixa eu ver quais divindades tem aqui Cananitas Vamos lá Baal Olha só Ah, será? Baal da reposição Baal é bom Defesa corpo a corpo Ah, essa daqui dá satisfação, influência Pô, Baal é melhor O Moloche é bom também Deixa eu ver aqui Defesa corpo a corpo No recrutamento Ah, tá Então é pra todo mundo E ataque Beleza, ele dá ataque e defesa Só que o Baal parece que tá só defesa É mais defensivo Não é ruim, não Não é um deus ruim, não Ah, eu queria consertar o templo aqui Ou construir alguma coisa que vai me ajudar aqui Ah, pra consertar o templo tem que ter muita pedra Deixa eu ver Ele não tem pedra Caramba, ninguém tem pedra, doido Não vou mais ficar fazendo acordo com esses caras, não Ah, vamos lá, vamos passar Você tá de brincadeira comigo, né Como que o inimigo consegue 20 stacks De uma hora pra outra Será que valeria a pena eu correr E enfrentar ele no próximo turno Com as minhas unidades curadas Vamos tentar Não adiantou porra nenhuma Vamos lá, vamos lutar Vamos lá, salva Eu pensei que fosse adiantar alguma coisa Não adiantou nada Vamos lá Vamos lá Ah Olha aquela horda, cara Você tá maluco Como é que pode, cara? General inimigo tem que tombar o mais rápido possível Se ele não tombar, já era Se esse cara não tombar, a gente tá ferrado Vão ver qual direção ele virá Qual direção nosso inimigo virá Com mim Ah Vão ficar aqui atirando Eu vou mirar na infantaria Mas o general deveria ser o foco Eles também tem arqueiro pra caramba, né Quando o general chegar perto Eu vou mirar nele Pronto Atira no general Até ele cair Ou não tem como, hein Acho que não tem como Vamos mirar aqui A gente tirou bastante vida dele aqui Mas não tem como matar Vão mirar nos arqueiros inimigos aqui O foda de não matar os arqueiros É que eles ficam atirando na gente Até o final da batalha Se a gente conseguir matar eles A gente ganha Pronto O bom é arrancar a vida dos caras E Vamos lá Ataca aqui Eles botaram um arqueiro nosso pra correr Nós botamos dois deles pra correr Vamos atacar o cara aqui Ataca aqui com o ira e o sul Beleza Nossos arqueiros são tudo correntes Vamos atirar aqui Aqui os caras parecem que perderam aqui Vamos vir aqui Boa Perderam aqui Travada Aleatória Do nada Maluco Respeita Respeita a gente Jogo Por que Que trava Do nada Eu nunca vou entender Esses Total Wars Cara Esses Total Wars Novos Uma travada Bizarra Do nada Fica reto aqui Pra atirar Não sei se dá pra matar o general inimigo Mas vamos tentar Vamos tentar cercar todo mundo aqui Atirar aqui nos caras aqui Se matar Matou Pronto Tá caindo um buru aqui Tá caindo um buru aqui Esses arqueiros aqui Eu vou mirar aqui dentro O buru que é Olha aqui mano Eles tão matando nossas unidades Aí é foda Beleza Matando tudo Mata aqui Ganhamos aqui Não acredito O Iriçu morreu O Iriçu morreu Ah não Caralho Perdemos Tá todo mundo correndo agora mano Aí não Ah não faz isso comigo não 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 Faz isso com a gente não jogo Não mata isso não Mata não cara Se segurar Se segurar dá pra ganhar Tem que segurar Cara esse zagueiro não tá matando ninguém Agora tá matando Os inimigos estão tipo ultra cansados Dá pra ganhar Vamos atirar Vamos atirar aqui Voltou os arqueiros aqui mano O inimigo voltou Pronto Bota pra correr Que negócio chato Ataca pelas costas aqui os arqueiros Ah tá voltando ali cara Ah maldito Vamos lá Os caras tão voltando aqui atrás Vamos chargear aqui O general inimigo tá vivo E agora? Desgraçado morre Tá acabando aqui O cara não foge Tá todo mundo fugindo Menos ele Tem alguma coisa muito errada Nesse aqui cara Nesse sistema dele De moral Dos soldados aqui Eu vou continuar Até matar esse cara aqui Ae vitória Eu não acredito O insu morreu Que merda Beleza Ele vai ficar tipo Um turno caído Ah bota esse cara aqui O insu vai ficar Três turnos caído Beleza Não tem problema não Vamos lá Meu Sério Ah incontestável né Pronto Vamos lá Vamos lá Randon Aleatório Eu acho que já tá Tá na hora de atacar né Manopla de bronze Não vou usar isso não Vou guardar por isso Vamos lá Acho que eu vou pegar o bônus De manutenção Rapidão aqui Só pra não gastar comida Vamos segurar mais um turno aqui Antes de invadir o território Dos caras Vamos pegar isso aqui E vamos recrutar Olha só Já dá pra recrutar As unidades aqui Que a gente precisava Vamos recrutar um lanceiro Pronto Agora sim mano Cara como que a IA Brota um exército Do nada né É impressionante isso São as dúvidas Que a gente precisa ter Nesse jogo aqui Porque senão a gente Enlouquece nessa merda Damasco tá quebrado aqui Não tem o pedra ainda Vamos lá Escolha uma ambição Vamos destruir Damasco né E ganhar pedra Já dá pra atacar galera Vamos lá Vamos lá Cara que raiva que me deu Quando esse cara Brotou um exército Do nada GG Não vou nem fazer Não vou nem fazer Essa batalha aqui Irmão gêmeo Olha lá Irmão contra irmão Morreu Ah finalmente Vamos só ocupar Não tem pedra Aê Destruímos Damasco Quanto tempo vai levar Pro Irisu voltar Acho que ele vai Vai levar mais de um turno né Acho que provavelmente No próximo turno Cara Esse foi um bom começo Ahn Deu pra ver que o Irisu É diferente galera O Irisu não é Igual as outras facções Ele tem dificuldades Que as outras facções Não possuem Ahn Dá pra ver que Canaã É muito mais Igualitária né Do que o Egito O Egito é muito mais Despárido né As facções egípcias São muito poderosas É impressionante mano Ahn Deixa eu ver as unidades Que eu libero aqui Ahn Guarda Rencu Eu preciso disso aqui Eu preciso fazer isso aqui Definitivamente Mas se bem que Não é melhor fazer isso aqui Primeiro Dá upgrade aqui primeiro Ponto de civilização E tudo Vamos buildar a cidade Primeiro né Bom Eu vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido Esse foi Total Faraó Irisu Será que a gente vai conseguir Descer com o nosso saqueador E conquistar o Egito inteiro Olha a carinha dele mano Olha como ele é feio O violador Fui Fui